Ela, ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tiki-tok é a bunda da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Ela fala que ia casar comigo E eu sempre digo não Não me chama de maleza, só porra que é pro tizão Pode me chamar de lino ou tortinho de malvadão Se tu te trombar doidão, te lembro O porradeiro vai dar por eu nem conheço e eu sempre digo não Do que eu quero ter contigo um romance de bailão Do que eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tiki-tok é a bunda da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Ela fala que ia casar comigo E eu sempre digo não Não me chama de maleza, só porra que é pro tizão Pode me chamar de lino ou tortinho de malvadão Se tu te trombar doidão Te lembro o porradeiro vai dar por eu nem conheço e eu sempre digo não Do que eu quero ter contigo um romance de bailão Do que eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Os irmãos da facção Os irmãos da facção Aê, o vulgo do homem é John Low, tá bom? John Low, porra